E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kuturo Hitokiri, para mais um vídeo para vocês, vamos continuar com a dica aí da fase Star, vamos lá! Aqui tem uma seja galerinha, não sei se eu lembro onde é que era, acho que era aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem não viu essa parte aqui, vai lá nos meus vídeos, vai ter essa parte, a primeira parte de como desbloquear esse cenário, tá? Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não falta, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não lembrava da aça. Se você quiser, você vai ser pouco de dano e se concentra com isso. Muito bom. Nesse exercício com o salão. Ele deve ter um sejento na aça. Você vai ter um sejento na aça. Você pode... Você provavelmente tem um... Tem de jeito diferente. mesmo que aí de jeito maneira menor Com o tempo de raça, não adianta, não adianta não, eu tenho que mover. Eu acho que era azul, lembra galera, tem muitos anos com jogos aí, muitos anos. Tchau, tchau. 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 Isso de bichos? Ah não, galera, o negócio aqui é que vem a manete mesmo. Bichos chão? Oh, manete! Não arregaça não, manete. Por que eu estou morrendo à toa? Eu não morro assim? É o que eu estou morrendo. Esses são carregais do campo McKin! Você vai ligar a manete mesmo? Você vai ligar o chão? Tore o chão! Ana! Tenta! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. quebrou né Ah... Isso... O que é isso? Tchau. 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 Eu esqueci como é que passa essa carniça. Tchau. Tinha, mano. Eu tenho lá do outro lado, né? Tinha. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.